Jogar com o ping baixo traz desvantagem ou vantagem? Galera, jogar com o ping baixo traz muita vantagem sim pra quem joga, igual eu falei pra vocês. Por exemplo assim, se vocês pararem pra pensar, nunca teve uma partida que você tava trocando tiro com alguém e ele conseguiu entrar e sair do cover, ele ia atirar em você sem você ver ele ou que você tomou tiro e você não tava conseguindo enxergar o seu inimigo porque ele tava straifando de algum lugar ou porque eles estavam muito distantes de você, se não tava conseguindo ver ele. Tipo, chega um bug de pixel, por exemplo, que você não consegue ver. Então, basicamente é isso que faz, é isso que acontece quando você tem um ping muito baixo em relação ao seu inimigo, entendeu? Quando você tá straifando, por exemplo, ele entrando e saindo ali de uma árvore, de uma casa ali o seu inimigo na maioria das vezes não consegue atirar em você e você consegue atirar nele quando você tem um ping muito baixo porque o tempo de resposta do seu servidor, você saiu do cover pra você você ia sair do cover, atirou nele e voltou pro cover. E como a internet dele é um pouco mais lenta, o ping dele é mais alto, essa oscilação demora pra acontecer. Então, tipo assim, como você tem um tempo de oscilação menor, você consegue entrar e sair do cover e atirar nele e aí quando você entrou e saiu do cover e atirou, pra ele você ainda nem saiu do cover, entendeu? Então, tipo assim, tem essa desvantagem sim. É tipo assim... Então, a coisa que quanto menor o ping a gente tiver, mais vantagem a gente vai ter, entendeu? Você pode reparar que o pessoal às vezes que joga com um ping estável 17, ele quando chega um ping 30, 35 eles já começam a falar que tá lagando porque pra eles é totalmente diferente do que pra nós que jogamos vamos dizer, com ping já de 40, de 50, ping de 80 e já tá acostumado com esse ping, entendeu? Então, tipo assim, você começa a perceber que eles já estão vendo um tipo estilo de lag ali apenas aumentando ali, tipo, 10, 20, 30 do que normalmente fica. Então, dá vantagem sim, beleza?